Música Na bateria ele que é sósia de David Hagan Música Música Segura no seu amigo o bolsozinho do formato de rumbo, né? Música Segura pra você que tá arrependido Desde que perdi você, encontrei esse olidão Como é grande a saudade dentro do meu coração Mesmo quando eu tenho culpa e não soube dar valor Como é grande o sentimento de quem tanto me amou Eu estou arrependido, se você vai voltar Me dê mais uma chance, vamos eu se ligar Eu quero se voar, que é na seão Eu estou arrependido, se você vai voltar Me dê mais uma chance, vamos eu se ligar Eu quero se voar, que é na seão É só alegria Música Desde que perdi você, encontrei essa olidão Como é grande a saudade dentro do meu coração Meu amor não tenho culpa e não soube dar valor Como é grande o sentimento de quem tanto me amou Eu estou arrependido, se você vai voltar Me dê mais uma chance, vamos eu se ligar Eu quero se voar, que é na seão Eu estou arrependido, se você vai voltar Me dê mais uma chance, vamos eu se ligar Eu quero se voar, que é na seão Eu estou arrependido, se você vai voltar Me dê mais uma chance, vamos eu se ligar Eu quero se voar, que é na seão Eu estou arrependido, se você vai voltar Me dê mais uma chance, vamos eu se ligar Eu quero se voar, que é na seão Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou tai Batista Lati Lati Tchau.